Tudo bem com vocês? Então vamos dar início aí a mais uma aula da nossa semana, né? Espero que vocês estejam bem. E a nossa segunda aula, Os Solos no Brasil, faz parte aí, ainda do nosso capítulo 3, página 45 do nosso material, certo? Então nós temos aqui, se vocês pegarem lá no material de vocês, a partir da página 45, mais precisamente na página 46, né? Há uma apresentação, que é essa apresentação desta figura aqui, tá? Todo recorte que eu tenho aqui dos meus slides é do material de vocês, para facilitar que vocês possam aí associar o conteúdo, ok? Então nós temos o Brasil, né? Dois pontinhos ali, Os Solos. Nós temos uma distribuição em cores, né? Em cor rosa, uma cor vermelha, né? Aparece para a gente ali algumas áreas em cores azuis, cores amarelas, que vão fazer referências aos solos que nós podemos encontrar aqui e que receberam alguma classificação, né? Alguém realizou essa classificação? Se vocês pegarem lá, essa fonte aqui é a fonte da Embrapa, né? Foi ela responsável aí pela elaboração dessa característica, né? Quando se trata aí dos nossos solos aqui no Brasil. E nós temos, por exemplo, a legenda, né? A legenda vem dizer aqui para a gente que áreas que se apresentam com esses afloramentos rochosos, né? Elas vão apresentar uma cor cinza um pouquinho mais clara. Ali o solo que tem uma cor verde escura, né? Na legenda vai ser ali o alisolo, representado ali para a gente. Áreas de argilosolo, né? Cambisolo, latossolo. E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui uns nomes até bem difíceis de ser pronunciáveis, né? Mas que foram organizados aí dentro deste mapa temático, né? Para melhor entendimento aí dessa distribuição. Por exemplo, vamos analisar aqui o nosso estado de Mato Grosso. Então, Mato Grosso, ele aparece com essa cor rosa, né? Predomina boa parte dessa cor rosa. O que será que quer dizer para a gente essa cor rosa que predomina no nosso estado de Mato Grosso? E também boa parte do Brasil. É uma característica de latossolo, né? É uma classificação aí recebida pela Indrapa, que por exemplo, que ela acaba facilitando a questão da produção agrícola, né? E aí nós temos algumas áreas aqui do nosso estado de Mato Grosso também, que vão se apresentar em cor amarela. Qual será o significado, né? Nós temos aqui área de neossolo. Essas áreas de neossolo, a gente sabe que neo vem de novo, né? Então, ela é uma formação mais recente com essas características. Então, isso aqui aparece no material e lá no material de vocês vai elencar principalmente essa área aqui da região nordeste, né? Essa área da região nordeste aparece lá no texto de vocês, que recebe o nome de uma região com características de ar de solo. E é uma área que vai se apresentar com características de um solo fértil, né? Um solo ali que ele é bastante rico e conhecido também como solo de maçapê, né? Se vocês quiserem pesquisar depois, solo com características de maçapê, pesquisa lá, né? É uma característica aqui bem recorrente na nossa região nordeste do Brasil, né? Que tem ali essa característica de bastante fertilidade. E de fertilidade nós falamos na última aula, né? O que seria essa fertilidade, o que é necessário então para esse solo ter essa característica um pouco mais fértil, ok? Então, vamos seguir aqui. E aí, então, tem ali um resuminho de uma classificação para a gente entender um pouquinho melhor, de acordo com as regiões do Brasil, né? A região norte do Brasil, como é que ela ficou conhecida? Essa tabelinha vocês podem encontrar na página 47, tá? Depois vocês peguem o material, não precisa ser agora, para vocês analisarem aí com maior calma. Então, nós temos a região norte do Brasil. Ela vai apresentar a característica de baixa fertilidade, né? Apresentei para a gente. O que é que precisa ali quando se trata do potencial de uso, né? Requer técnicas e manejos especiais para a prática agrícola. Então, quando se trata da parte norte do Brasil, ela vai apresentar, o solo no caso, né? Vai apresentar essa baixa fertilidade. E vai ser necessário, então, algumas técnicas, né? Alguns manejos que são especiais ali quando se trata dessa situação agrícola, ok? A região sudeste do país, né? Então, nós temos ali o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E aí, sucessivamente. Então, vai apresentar para a gente uma baixa fertilidade também, né? Essa parte dessa baixa fertilidade requer aplicação de técnicas e manejos especiais para a prática agrícola também. Então, vejam que, apesar da distância, mesmo tendo a parte da região norte em conjunto com a região sudeste, elas se assemelham, né? Ambas vão apresentar ali uma baixa fertilidade quando se trata aí dessa composição do solo, tá? Região nordeste, média e alta fertilidade. Então, a região nordeste já vai apresentar ali, né? Uma diferenciazinha, uma diferenciazinha. Prática agrícola dificultada pela falta de água em algumas áreas. Apresenta uma média até para alta fertilidade, porém, esse solo, ele acaba sendo prejudicado justamente por essa falta de água, né? Em algumas áreas. Então, é comum nós escutarmos aí nos noticiais, né? Que falta chuva, né? E aí, tem vários fatores que vão interferir no caso ali dessa falta de água, ok? A região sul é considerada ali como férteis, né? Alto potencial agro, silvopastorio. Então, serve ali tanto para a prática da agricultura, quanto para a prática da pecuária, né? E assim, vai se juntando ali todas as atividades agrícolas que nós temos, ok? A região centro-oeste, baixa fertilidade. Porém, nós temos o potencial agrícola e o potencial pecuário, né? Sendo possível ser realizado aqui, então, quando se trata da região centro-oeste. Ok? Então, vamos seguir com um lembrete ali que aparece no material de vocês, né? Um dos problemas ambientais mais sérios, né? Você sabia, no caso, você sabia que um dos problemas ambientais mais sérios é a perda de solos agricultáveis, no caso, solos férteis, né? Então, nós sabemos, sim, que um dos problemas ambientais que nós temos, inclusive, nós citamos aí na nossa última aula também, né? Os tipos de perda, como é que o solo, ele se perde. Então, nós temos ali essa perda desses solos que são férteis. E isso acontece causando aí problemas que são seríssimos, né? Toneladas de solo considerados próprios para a agricultura são perdidas todos os anos, principalmente pelas ações da sociedade, né? Então, as áreas ali que elas são propícias para a área agricultável, por exemplo, acabam se perdendo pela ação do homem, né? Lembra que nós falamos da ação antrópica, né? A questão da degradação, a questão da queimada, a retirada da vegetação. Então, são problemas ali que acabam ali contribuindo de forma negativa, né? Para todo esse processo. Em regiões tropicais úmidas, o solo leva, em média, 100 anos para ser reposto naturalmente em 2 centímetros e que esse tempo é ainda maior em áreas de clima frio e seco, né? Então, só para a gente recapitular. Por exemplo, em áreas que são de climas tropicais e possuem bastante umidade para esse solo se recuperar em aproximadamente 2 centímetros, né? Para haver aí essa recuperação ele vai ser necessário um período de 100 anos, gente. É um século inteirinho para que ele possa se recompor ali de forma eficiente, né? E isso vai ser um pouco mais difícil quando se trata ali das regiões de clima frio e seco, certo? E aqui nós temos, então, algumas imagens que também é do material de vocês que vai falar dessa perda, dessa degradação do solo. Por exemplo, aqui nós temos uma vossoroca, né? Essa vossoroca, ela é em área de pastagem presente lá no Paraná e foi uma foto tirada em maio de 2012, né? Então, apresenta ali para a gente essa característica. Vossoroca, para quem nunca ouviu falar nós temos, então, aqueles processos erosivos que foi falado na última aula, né? Aquele carregamento do solo essa decomposição desse solo, né? Por conta ali de águas, de chuva, etc. Que a gente tem essa característica. Nesse caso aqui, a vossoroca ela se torna, então, um buraco mesmo popularmente falando que ele é muito grande. E quando se tasse, por exemplo, em área de pastagem, área de fazenda é quase reversível todo o processo, tá? E aqui nós temos, então, região de Xerém atingida pelas chuvas na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro em 2013. Então, nós observamos aqui ao fundo, né? Por mais que essa área que ela tenha sido atingida por essas chuvas, nós temos aqui ao fundo um processo erosivo acontecendo, né? Por conta da instalação dessas moradias ali que são inadequadas para a realidade característica desse solo, certo? E aí aparece também lá no material, né? Essa unidade de relevo. Inclusive, nós até já falamos delas, né? Aqui, então, nós vemos essa coloração que muda, né? Mato Grosso, mais uma vez. Aí pega Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Todas elas ali apresentam uma coloração um pouco mais amarrosada. O que isso significa dizer para essa classificação, né? Então, nós vamos ter aqui, só voltando ali um pouquinho nessa legenda. Significa dizer que essas áreas são áreas de planalto, né? Que nós temos presente aqui. Essas áreas que aparecem para a gente aqui, né? Boa parte da região norte. Aqui pega Sul do Mato Grosso, né? E Mato Grosso do Sul são as áreas de planície, né? São as áreas alagáveis que nós encontramos. Nós temos, por exemplo, aqui essas áreas em cor marrom, um pouco mais escuro, que aparece aqui. Aqui são as áreas que representam ali as serras, né? Presente para a gente ali em boa parte do litoral também, né? Apresentadas aí para a gente comunidades de relevo, que inclusive nós já falamos dos planaltos, das planícies, das depressões. Aqui só é um mapa, né? Com característica aí um pouco maior dessa representação, certo? E aqui nós temos um relevo que ele foi organizado segundo o Haroldo de Azevedo, né? Então, o Haroldo de Azevedo ele vai classificar para a gente aqui essa questão do solo. Então, nós temos a área de planalto central, né? Nós temos essa planície do Pantanal. Aí nós temos o planalto meridional, Pampa ou planície gaúcha, que ele classificou dessa forma. Planalto aflântico, planície costeira, a planície amazônica e o planalto guiano, né? Então, ele fez essa classificação de acordo com ele ali o relevo, né? Essa representação. Inclusive, nós já falamos também dessa questão do relevo, né? De acordo com os domínios morfoclimáticos de Aziz Abisaber. Mas ele vem apresentar ali para a gente também essa outra formação trazendo essas outras características, né? E também é possível de leitura ali. Então, nós temos aqui uma outra classificação de relevo, né? E essa classificação de relevo ela é do Jurandir Ross, tá? E aí nós temos lá, né? Áreas de planaltos apresentado ali para a gente também. Áreas de bacias sedimentares, né? Em cor laranja que aparece. Estruturas cristalinas e dobramentos, no caso ali, antigos, né? Depressões, que essas áreas aqui, essa cor um pouquinho mais bege. E as áreas de planície, né? Veja que são bem semelhantes os dois. Uma de Haroldo de Azevedo, né? E a outra ali do Jurandir Ross, que também fizeram essa classificação desse relevo brasileiro, né? Por isso que eu fiz questão da gente analisar um por um deles para nós vermos que cada autor ele vai apresentar uma forma de relevo que ela é diferenciada, né? Ah, professora, qual que nós devemos usar para o nosso estudo, né? Todas são válidas, tá? Todas são válidas e todas aí se aproximam da realidade. Todas foram construídas aí com características de cunhos científicos, certo? E aqui nós temos também uma outra classificação de relevo de Aziz Absaber, né? Então, ele também se preocupou ali em organizar todo esse relevo brasileiro, né? Tendo ali para a gente, né? Toda essa área que pega essa parte central aqui do Brasil. Então, nós vamos ter uma área que ela é de Planalto Central, né? Nós temos aqui uma área em amarelo um pouco mais escuro, né? Que é a área de Planalto do Maranhão-Piauí que ele classificou dessa forma. Nós temos aqui essa área em cor verde, né? Planícies e terras baixas amazônicas, né? Temos aqui em amarelo, bem ao norte Planalto das Guianas, representado, né? Planalto Uruguai, o sul, né? Rio Grandense ali também presente nessa cor lilás, né? Então, temos aí a representação do relevo dessa classificação segundo Aziz Absaber. Então, a gente já tem aí a terceira forma de classificação desse relevo, tá? E para a gente finalizar essa aula, eu vou fazer uma revisão de alguns conceitos do capítulo 3 que vocês vão precisar dela para responder as questões e das atividades, tá? Então, primeiro nós falamos de estrutura geológica, né? Como que nós podemos definir a estrutura geológica? Nós sabemos que o nosso planeta possui essa camada da litosfera, né? Essa camada é uma camada rochosa do nosso planeta, apresenta inúmeras e dinâmicas variações, nós já falamos, inclusive, de cada uma delas. A sua composição estrutural, contudo, é classificada em três diferentes tipos que se divide em todo o mundo. Os crátons, né? Que são os escudos mais antigos que nós falamos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos ou cadeias orogênicas, né? Só para lembrar que os crátons aqui, ele é chamado no Brasil também de escudos cristalinos, tá? Então, faz referência ali às características mais antigas de escudos que a gente encontra, certo? E aí nós vamos ter aqui, então, também o outro conceito que foi falado, é a questão da localização do Brasil quando se trata dessas placas tectônicas, né? Então, o Brasil vai estar presente aqui na placa sul-americana, né? Inclusive, nós falamos ali da formação da Cordilheira dos Andes, como é que se deu esse processo, né? Que foi por conta de uma movimentação, se a gente observar, né? As placas ali, elas são com as setinhas que estão se encontrando, né? Isso significa ali que ocorreu um movimento de convergência dessas placas, né? O que ocasionou ali, por exemplo, a formação da Cordilheira dos Andes, que é considerada como dobramentos modernos, ok? Então, nós temos aí essa organização e o Brasil presente aí nessa placa sul-americana, tá? Esses pontinhos em vermelho que nós observamos aqui por todo o território, né? Aqui no nosso plano sério, que representa essas placas tectônicas, são as áreas de vulcões ativos, né? Então, são áreas ali, possivelmente, a qualquer momento, nós podemos ter ali a erupção vulcânica, tá? Que é esses pontinhos em vermelho que se apresentam para a gente. Então, eu disse para vocês que o mais antigo, né? Que nós temos ali de formação, que são trátons. Os escudos cristalinos são os mais antigos presentes no Brasil e no mundo, quando se trata ali de formação rochosa, certo? Possuem rochas metamórficas, quanto magmáticas e com alta resistência à erosão e ao intemperismo. Então, essas rochas metamórficas, né? E essas rochas magmáticas, elas são ali provenientes basicamente dessas características diárias que sofreram ali com o processo de formação desse magma, né? Então, nós temos ali uma alta resistência à erosão e também ao processo de intemperismo, que nós também já mencionamos aí na aula anterior, tá? O Brasil também vai apresentar os escudos cristalinos, né? Que a gente está mencionando e possui três principais escudos cristalinos. Desses três principais, nós temos, então, escudo do Brasil Central, fica na porção central e norte, escudo atlântico na região centro-leste do Brasil e escudo das guianas localizado ali no norte do país, né? Então, se for uma pergunta aí de atividade, quais são os três escudos principais que aparecem no Brasil? Escudo do Brasil Central, escudo atlântico e escudo das guianas, ok? As bacias sedimentares também foi um assunto bem mencionado, né? Que são essas formações rochosas localizadas em áreas de depressões relativas ou absolutas, né? Que acumulam espécies camadas de estratificações formadas por rochas sedimentares. Então, nós temos ali essa formação dessas rochas, inclusive, se vocês voltarem na aula anterior, vão ter ali essas características de como se fosse uma deposição dessas rochas, né? E são nessas áreas aí de bacias sedimentares que nós podemos, por exemplo, encontrar a questão dos combustíveis sóceis, né? Como o petróleo e também ali o gás natural que pode ser retirado dessas áreas, tá? Então, aí fica para vocês atividades, mais uma vez aí como reforço da página 53, é para ser realizada no caderno de vocês, ok? Gente, muito obrigada pela aula de hoje, né? Até a próxima e a gente se encontra ali, tá bom? Um abração, fica com Deus até a próxima semana e estamos aí juntos por esse sonho. Abraço!